Chegou a hora, pai. Você nem pescou. Você nunca pisca. Chegou a hora de cair aí embaixo. Pai do céu, abre esse balde. Olha quantos vidos aqui. Esse... Olha a construção. Pera aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, tem uma casa ali, tá bom? Vou ir lá Vou ir lá Cheguei Tudo bem? Tem alguém em casa? Ah, eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso Eu consigo Eu consigo Eu não consigo pegar Agora vai Sacrifício Batalha Ah, durou muito Ninguém se mandou Consegui Uma vitória conseguida Consegui Consegui Você de novo Tá bom Tá bom Tchau Que corpo Você Nossa, estraguei o portador Agora eu vou aí Tchau 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 O que que tá acontecendo com a gente? Não sei. Eu acho que é uma coisa de errado, né? É, eu também acho. Acha? Acho, acho mesmo. O que você acha? Porque a gente tá se teletransportando o dia todo, né? Não o dia todo. Mas a gente tá se teletransportando. Pior, eu também tô achando isso. Por quê? Será que tem uma faixa de resolver? Eu acho que não. Por que você acha que não? Eu vou ficar parado aqui. Eu não. Vou viver a minha vida. Tchau. Até mais. Tá bom? Beleza? Beleza mesmo? Vou virar de costas. E eu vou ver se tu tá atrás de mim, tá bom? Sumiu. Sumiu. Sumiu eles. Agora eu estou... Agora eu consigo... Fazer o poder. Eu consigo fazer agora o poder de teletransportar. Aprendi agora. Eu vou lá. Eu vou me teletransportar. Me teletransportar? É, é. Nossa. Eu consegui me... Eu... Ah, quando pensa... Eu penso em um lugar, né? Eu penso em um lugar. Daí eu vou pro lugar que eu pensei. Pera. Eu vou pensar. Pensa. Eu vou pensar... Vou pensar aqui. Ah, consegui. Eu sei, ó. Ele tá voltando lá na casa onde antigamente ele brigou. Deu. Deu. Eu consegui. Uhul. Vou pensar em ir mais um lugar. Não vai ficar quase assim na sua hora, né? Sim. Não vai ficar. Já. Vamos ver como é agora O poder de voar O bom poder, hein? O bom poder, hein? O poder de voar 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 O poder de voar